Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a região de Campinas e que acompanhava até agora um muito mais com Adriane Galisteu aqui na tela da Band. Muito obrigado por nos receber aí do outro lado, hein? Tá tudo pronto, é Brasil Urgente, com a cara da nossa região pedindo respeito a quem precisa ser respeitado ao encontro do Datena daqui a pouquinho pra todo o Brasil, também na sequência do Brasil Urgente edição nacional. Hoje é quinta-feira, dia 31 de maio de 2012, quero agradecer demais a sua audiência, o carinho da sua companhia, o Brasil Urgente, que mostra pra você hoje um caso que vai ressuscitar o caso daquele médico, hein? O Roger Abdelmacy, você se lembra daquele tarado lá? O cara foi condenado, inclusive, pois é. Agora tem um outro médico, também investigado depois de uma grave denúncia de assediar pacientes. Precisamos ter aqui o máximo de cuidado possível, porque nós estamos no âmbito da investigação ainda. Só que o Brasil Urgente só tá mostrando a fotografia do médico, só tá trazendo as informações pra você que tá acompanhando esse programa, dos detalhes da investigação, porque hoje a Polícia Civil da cidade de Itupeva concedeu uma entrevista coletiva, dando indícios e informações a respeito da ação do médico. No que consentia a ação do médico? Pelo menos segundo as primeiras informações, em um dos casos, ao atender a paciente, ele insinuou que a paciente que tinha um determinado problema de saúde estava, na verdade, com falta de homem. E passou a acariciar as partes íntimas dessa paciente, que é evidente, ficou inconformada, procurou a polícia pra denunciar o médico. O médico, segundo o relato do boletim de ocorrência, estaria embriagado durante o atendimento. Que coisa lamentável, hein? Coisa lamentável. Nós temos relatado aqui, ao longo dos últimos tempos, muitos casos de erro médico, não temos? Eu tava questionando outro dia a formação do profissional médico, onde é que a gente tá vivendo com tanto erro médico? E aí você tem a notícia de que o médico acariciava a paciente que tava com o teor alcoólico acima do normal, ou havia ingerido bebida alcoólica, e em meio a um inquérito policial como esse, ah, faça-me o favor, faça-me o favor. Daqui a pouquinho, todos os detalhes ao vivo, direto da cidade de Itupéva. A nossa região, mais uma vez, se vê, né, diante de um crime, ou a possibilidade da existência de um crime, bárbaro de abuso, bárbaro de abuso. Eu tô me recordando, viu, Flávia, pessoal aqui da Band, do caso do médico Roger Abdelmacy. Aquele médico conhecidíssimo, e que já foi condenado, inclusive, né, à prisão, mas que tá foragido, e que teria molestado pacientes, ele que era tido como um dos principais nomes da reprodução assistida nesse país. Com ótimo, excelente consultório, aliás, muito bonito. Ocupava uma casa na região da Avenida Brasil, lá na capital paulista, no Jardim Europa, um negócio maravilhoso, lindo, lindo, né, um homem de muito dinheiro. Mas que se viu também envolvido numa relação como essa, um negócio que acabou com o desgaste tremendo, né, e essa condenação da justiça, ele que segue foragido. Daqui a pouquinho a gente relembra esse caso também. Olha, tem o crime da mala lá em Bragança Paulista. Parece que tem novidade no crime da mala, hein? Tem novidade no crime da mala. A jovem de apenas 15 anos, a Renata, que foi raptada, junto com o filho, um bebezinho, o bebezinho levado para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a Renata executada, né, decapitada, e os restos mortais dela colocados em duas malas, que depois foram lançadas no Largo do Orfeu. Parece que tem novidade, hein, em relação ao crime da mala. Ontem, a polícia acabou apreendendo dois veículos. Os dois veículos pertenciam ao Marcelo e também, que é o companheiro da Thaís, os dois suspeitos, esses que vocês estão vendo aí nas imagens, os dois suspeitos de cometerem o crime. Aí usaram lá um produto, que aliás é digno das investigações mais importantes já realizadas no mundo, que é o chamado Luminol. Luminol faz apontamentos em relação à presença de sangue e também de sêmen nas superfícies. E esse Luminol indicou que no porta-malas do carro, ou de um dos carros apreendidos pela polícia, que seria desse camarada que você está vendo aí nas imagens do Marcelo, havia indícios da presença de sangue. Indícios na presença de sangue. Olha, eu estou recebendo uma informação aqui, parece que tem novidade no caso do crime da mala. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes para você. Tomara que a polícia consiga avançar e prender o mais rápido possível esses assassinos. O mais rápido possível. Tem até um apelo da mãe dessa jovem, né, Flávia? Tem um apelo da mãe da Thaís. É Jéssica Thaís o nome dela. Dessa moça aí, olha. Pedindo para que a menina se apresente o mais rápido possível. Se entregue o quanto antes à polícia. Nós estamos reproduzindo aqui esse pedido que, aliás, para toda a rede Bandeirantes ontem, o Marcelo Moreira, junto com o da Atena, trouxeram depois de uma conversa do repórter Marcelo Moreira com a mãe da Jéssica Thaís. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes para você aqui na tela da Band. Olha, esse caso é chocante demais, né? É chocante demais. E olha, o Brasil, gente, fala mais uma vez do escândalo envolvendo a Sanasa com o desvio milionário dos cofres da prefeitura. Estima-se que o caso Sanasa, envolvendo especificamente a quadrilha que seria comandada pela Roseli Nassim Jorge Santos, tenha desviado algo em torno de 17 milhões de reais. No todo do caso Sanasa, algo em torno de 615 milhões de reais. É um negócio absurdo, fora do comum, fora do comum. E olha, um incidente envolvendo um dos denunciados, um dos acusados, é esse que você está vendo aí nas imagens, o Carlos Henrique Pinto, ex-secretário de negócios jurídicos, ex-secretário de segurança da cidade de Campinas. Mas tudo isso porque a esposa dele foi vítima... Ainda ninguém conseguiu explicar direito do quê. Ainda ninguém conseguiu explicar direito do quê. Mas muito provavelmente vítima de uma tentativa de sequestro. Qual o interesse em se sequestrar a esposa de Carlos Henrique Pinto? Qual o interesse? A polícia, de forma oficial, trabalha com um assalto. A mulher teria reagido e, diante da reação e do choro, dos gritos, espantados bandidos que foram flagrados por testemunhas e também pelos vizinhos ali da região do bairro São Bernardo. Que interesse teriam essas pessoas em sequestrar a esposa de um dos denunciados, um dos acusados, um dos réus do caso Sanasa, o senhor Carlos Henrique Pinto? Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes aqui na tela da Band. E olha, lembrando a você que está acompanhando aqui o Brasil Urgente que essa é uma ameaça contra a esposa do Carlos Henrique Pinto. O senhor Luiz Castrilão de Aquino, que é o delator do esquema, também está sendo acompanhado em todas as suas movimentações num forte esquema de segurança, montado pela promotoria e pela polícia para proteger a sua integridade. E na última sexta-feira, um dos empresários, que atuou como testemunha de acusação, no caso da Sanasa, indicando um esquema criminoso de cobrança de propina para a liberação de empreendimentos imobiliários aqui na nossa cidade, também teria sido ameaçado. Também teria sido ameaçado. Essas ameaças ocorreram pelo telefone de forma anônima. Gente, até que ponto nós vamos ficar num negócio desse, hein? Até onde nós vamos chegar com isso aí, hein? Até onde nós vamos chegar com isso aí? Será que tem tanta gente assim interessada em esconder as coisas do caso Sanasa? Ah, faça-me o favor, hein? Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes para você antes. Eu estou esperando a sua participação. Pode mandar seu e-mail para cá. É o burguecampinas.com.br burguecampinas.com.br Você pode participar também pelo Ligue Band, que é o 19-968-510-10 19-968-510-10 Você digita 3 para falar com o Brasil Urgente 3 para participar, 1 para finalizar Guarde bem esse número porque nos próximos dias tem novidade no Ligue Band, aqui na tela da Band, no Brasil Urgente, para Campinas e região Não posso contar ainda, mas eu tenho certeza que o senhor que está aí do outro lado A senhora que está aí do outro lado vão gostar os senhores muito dessa novidade Muito dessa novidade Então vai guardando aí, anota, pega um papelzinho Prega lá na porta da geladeira, deixa do lado do seu telefone 19-968-510-10 Você digita 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e 1 para finalizar E é claro, tem o torpedão aqui do Brasil Urgente, por favor, Ney Está aí, olha, torpedão do Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região Você coloca BR de Brasil, a sua mensagem e manda para o número 72250 BR de Brasil, a sua mensagem e manda para o número 72250 Vai pagar 31 centavos Em cada uma das mensagens elas chegam aqui e são exibidas ao longo do Brasil Urgente No rodapé aí da tela, com a sua crítica, a sua sugestão Você que divide conosco algum problema do seu bairro ou da sua cidade Pode vir comigo aqui, olha É um rápido intervalo comercial Você já ficou sabendo de tudo que tem aqui no Brasil Urgente, né? Só que tem muito mais Tem muito mais e é rapidinho A gente volta já já Você não saia daí porque eu estou te esperando, hein? Até já Transcrição e Legendas Pedro Negri